Agora vamos fazer uma homenagem a minha amiga que já se foi, a Ilsa Glívia, ela que era uma pessoa que sempre vinha aqui do nosso programa, uma pessoa amiga do nosso programa. Ela nasceu dia 14 de novembro de 1979, natural do Livramento, Paraíba. Uma das principais cantoras do forró romântico e eletrônico do Brasil. Elisa estreou em 2003 na banda Cavaleiro Forró. Roda e vá! Elisa Glívia nasceu em 14 de novembro de 1979, natural de Livramento, da Paraíba. Uma das principais cantoras de forró romântico e eletrônico do Brasil. Elisa estreou em 2003 na banda Cavaleiros do Forró, onde permaneceu por 10 anos. Se desligou da banda em 2013. Elisa iniciou a carreira solo há quatro meses. Estava em Aracaju para divulgar um show. O veículo em que ela estava bateu em um ônibus no centro da capital. O acidente está sendo investigado pela Delegacia Especial de Delitos de Trânsito. Imagens da câmera de vigilância de um estabelecimento comercial flagrou o momento do acidente. O motorista do ônibus ainda tentou frear, mas acabou batendo no carro. A cantora estava com o marido e os outros integrantes da banda. O sepultamento foi na cidade em que a cantora nasceu. A gente fica muito triste de perder uma grande amiga. Uma pessoa que sempre vinha no meu programa. Ela estava lançando agora lá no solo. Que Deus bote ela em um bom lugar. Estamos solidários com toda a família. Ao seu esposo Sérgio Ramos. Não é? E que Deus bote a minha amiga Elisa e o esposo dela e o companheiro dela. Sérgio Ramos num bom lugar.